Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Alisson Kod. Ai, caraca, véi. Ô, laguinho bonito, hein? Que isso? Cadê o Bob, véi? Ô, Bob! Ixi, ele tá chutando ali, véi. Ô, você tá chutando a máquina aí, fi? Vai sair, não vai sair o refri. Ah, você tá chegando por causa de uma moeda? Deixa isso daí, véi. Eu acho que já trocaram o óleo da moto. Vamos voltar pra biqueira? Caraca, véi. A mulher ficou olhando você chutando a máquina ali, doido. Chutando a máquina ali. Tá aqui, ó, tá aqui. Eu deixei aqui na mecânica aqui pra trocar o óleo da moto aqui, ó. Caraca. Ô, 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 moço, tem um isqueira aí? Acho que os caras não tem um bique aqui não, né? Tem um bique aí? Ah, tomando teu nariz também. Os caras não tem, véi. Aqui, ó, tá aqui, ó. Acho que já trocaram o óleo já. Eu deixei a motinha aqui pra trocar o óleo. Vem, monta aí. E aí? Tá tranquilo, véi? Suave. É, véi. Cadê o Canela? O Canela, o Canela, eu acho que ele tá lá na biqueira, véi. Ele e o Zeca, eu acho que eles tão lá, se eu não me engano. Falei que eu queria conversar com os dois. Eu passei, eu falei que eu precisava dos dois lá na biqueira, véi. E o Zeca? O Zeca tá mais calmo? Ah, véi. Você sabe do jeito que o Zeca é. O Zeca é meio esquentadinho. Porque ele ali pra ficar calmo vai ser difícil, véi. Por causa da última, aquela treta lá, o bagulho da morte do David. Mas eu ainda vou ver esse negócio aí, porque tem umas paradas pra resolver, beleza? Eu tô pensando aí. Ah, alguém atropelou, véi. Atropelaram ali. Certeza que alguém atropelou. Cadê o Zeca? Tá aqui? Cadê o Zeca, gente? Tem alguém ali, hein? Tem alguém aí? Cadê, cadê? Ali, ali, ó. Ô, Zeca! E aí, ó. Tá de boa, ó. Fez um cortezinho novo no cabelo, hein? Ó o Zeca, véi. Tá de cortezinho novo no cabelo. Tá de moicaninho, tranquilo. Ô, tem que trocar o filtro desse ar aí, véi. O bagulho saindo fumaça ali, ó. Ô, peraí, peraí. Ô, Zeca, cadê o Canella, fiote? Oxi. Ah, o Canella deve tá chegando na XT aí, mano. Ah, ele tá com a XT de novo, véi. Eu quero saber dos carros, véi. Oxi. Ô, e aí, Canella? E aí, e aí, chefe? Canella de boa, véi. Mano, tô doido pra fazer uma tatu nova, rapaz. Eu peguei um... Oxi, como assim tatu nova, véi? Tatuagem nova. Vai fazer uma florzinha na bundinha, né? Não, Canella. É, é. Vai fazer uma florzinha. Ó, ó, não, não, não. Não tem resposta na rapaziada, mano. Ah, meu Deus. Vai fazer uma florzinha, certeza. Daí vai desenhar uma canela na bundinha, né? Ô, Alisson, aqui, ó. Seu florzinha. O pôde é florzinha? É, florzinha. Não, eu vi, Zeca. Eu vi que você trouxe o gorrozinho, mas eu quero saber da Parati. Ô, Canella, cadê a Parati, véi? Ah, a Parati eu vou buscar daqui a pouco. Não, eu preciso que você vá buscar, véi. Peraí, peraí. Ô, Zeca, você vai querer ir comigo fazer a tatua? Ué, mano. Tá livre hoje aí, Alisson. Não, não, não. Eu preciso, véi. Eu preciso que o... Ô, Canella, eu preciso que o Zeca venha um negócio pra mim, véi. Ô, Zeca, você... Lembra quando você foi preso, véi? E você conseguiu aí, tá fugitivo aí. Eu preciso saber se você ainda tem o contato dos caras do comando lá de dentro lá. Que eu preciso... Virou bonequinha esse daí. Não, mas é sério, véi. Ô, Zeca, ô, Zeca, eu preciso... Não, Zeca, bate nele, nem mim não. Bate nele aí, ó. Nem não. Parou, 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 parou. Ô, Zeca, olha aqui, pô. Olha aqui, ó. Atividade, cara. Preciso que você vê se você tem o número do cara lá do... Da cadeia lá, os seus amiguinhos lá que você tinha lá. Que não me interessa quem é, né? Mas eu preciso ver, porque eu tô vendo aí. Eu preciso achar um primo meu que tá preso faz sete anos, véi. Preciso achar um primo meu. E, tipo assim... Ah, véi, ele assassinou lá um prefeito, parece, numa cidadezinha mó pequenininha. E acabou sendo preso. Porque o cara devia uma grana pra ele. Corrupção, tá ligado? E aí ele foi preso. E aí eu preciso liberar esse meu primo aí. Só que eu preciso saber em qual prisão que ele tá. Qual cadê? Porque já tá no Siriruero umas três vezes. Não, beleza, beleza. Você tem o número? Não, 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 não. Questão de dinheiro, né? Dá um jeito aqui. Eu vou dar um jeito hoje pro Bob aí. Fazer alguma parada aí com o Bob aí. A gente dá um jeito, hein? Olha lá. Eu só preciso... Pera aí, deixa eu ver. A gente tá aqui. Tem duas motos. Não, não, não. O Bob vai comigo, ó. Vamos fazer assim, ó. Vocês vão... Ó, vai 6x2 de carro. Não, 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 não. Então, vai fazer a tatuagem, a florzinha aí com o Canela aí. Faz a florzinha com o Canela, beleza? E depois... É, faz a florzinha com o Canela. E depois você vai atrás desse negócio do número. Então vamos fazer assim. Vai 6x2 de carro. Que eu e o Bob a gente vai dar... Da Rornetoni na XT aí. Porque o Zeca, aproveita que ele vai buscar a Paraty. Você traz a Paraty com ele. Pode crer? Pode crer. Porque senão como é que ele vai trazer? Ele vai amarrar uma corda atrás e puxar? Não, o golzinho ficou bonito. Tá bonitão aqui. Eu vi que ficou bonitão o golzinho aqui. Tá tranquilo. Então atividade, quero 6x2. Qualquer coisa informa no rádio, demorou? Qualquer coisinha é só chamar no rádio. Ô, Bob, pega a XT aí. Pega a XT aí, Bob. Bora lá na Canela, entra, hein? Sim, boa. Ô, Bob, já pegou a moto aí já? Já, tá aqui. Tá aqui. Vamos indo lá, velho. Porque pra ver essa parada aí... O Alex, deixa eu te falar um negócio, cara. Ixi. Vai, quem é isso aí? O que foi? Oxe, eu moro aí cá. Ô, eu moro aí cá. Eu moro aí cá. Eu estou indo pra onde, rapaz? A gente ia resolver um negócio ali, pegar um dinheiro lá, porque eu pedi um favor pro Zeco. O Zeco falou que os caras vão cobrar, mas o Bob ia falar alguma coisa. O que foi, Bob? Fala aí, Bob. Fala aí, cara. É o seguinte, mano. Aquele dia da treta lá do tiroteio, cara. Eu perdi a carteira da minha carteira. Que dia, mano? Lá na biqueira lá do tal do trincaxão lá? Tá de calma, tá de calma. Como é que tu dá uma dessa, Bob? O que você tá achando que caiu lá? Eu tenho uns papéis guardados dentro da carteira que fala algumas localizações das biqueiras... Puta que pariu. Você tá me zoando, velho. Você tá zoando, velho. Mas como é que tu anda com isso na carteira, Bob? Como é que tu anda com isso na carteira, louco? Puta que pariu, velho. Caraca. Ó, então vamos lá revirar isso daí, velho. Tá com arma aí, pelo menos, velho? Tá com arma aí, pelo menos? Tá com arma aí? Então vamos. Então vamos logo resolver essa parada. Ô, Maureka, vamos com nós aí que você já faz a... Depois eu quero conversar com o Maureka aí também, velho. Vamos de ladinha aqui pra dar pra poder se falar aqui. Não, já quero resolver essa parada logo aí, velho. Tá doido. É pra que rumo isso aí, Bob. É pra que rumo isso aí, hein? É lá na biqueira lá do Trincaxão, Maureka? Na antiga biqueira lá que o Ness tentou bater lá, catar o RD? Corta aí, corta esses caras aí. Não, já vamos rápido aí. Vocês estão atrás aqui? Já vem vindo aqui, ó. Já estão atrás? Pode vir, pode vir. Tenta vir mais perto aqui pra eu poder falar com vocês aqui sobre essa parada aí. Ô, Bob, como é que tu tá? Nossa, tô indignado, velho. Você é muito burro, velho. Eu perdi a carteira, perdi o celular, perdi toda aquela porra lá, mano. É, também foi um dos primeiros a correr. Não, mano. Aquele dia foi sinistro, mano. Tá louco. Nunca vi tanta bala comendo o pé do ouvido assim, velho. Foi um dos primeiros. Mas, ó, vem aqui, vem aqui. Vou encostar aqui. Eu vou dar uma letra pra vocês aqui, ó. Ó, isso aí tá mandado. Encosta aqui. Encosta aqui. Encosta aqui. Fala um negócio pra vocês. Se acontecer de ter cara lá, tiver cara do RD lá, membro do bonde dele lá, mete tiro pro rumo, beleza? Não corre, não. Mete tiro pro rumo. Não, mas eu acho que não vai ter, não. Eu acho que ele não ia ter, não. Mas deve... Vamos ver, vamos ver. Vamos, atividade lá, atividade. Ó o bora ele tá puxando no grau ali, velho. Loucão, velho. Ó o carro aí, ó o carro aí. Nossa, velho. Quase que ele bateu no Civic ali. Loucão, velho. Quase bateu no Civic. Tá metendo louco, hein. Ó o vermelho aí, ó. O sinal aí, ó. O sinal aí, ó. Olha pro lado aí, hein. Ó o Bob aí, ó o Bob aí, cara. Os caras roletando o sinaleiro, velho. Cês tá metendo louco mesmo, hein. Ô, tamo chegando ali, ó. Tamo chegando ali, atividade, ó. Ó, fica na atividade aí, ó. Já vai olhando pros lados aí. Não, relaxa aí, ô Bob. É a paratinha, ó. Parece a do Canela, velho. Só que essa daí é verdinha, parece. Parece a do Canela. Eu vi, velho. Ele buzinou, mas deixa ele ficar puto. Ó, agora é atividade, velho. Ó, peraí, 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 peraí. Falei aqui. Falei aqui. Vamos pra ali, ó. Vamos pra cá. Vamos aqui por baixo aqui, ó. Entra aqui no posto aqui, ó. Entra aqui no posto. Chega na atividade aqui, velho. Chega na atividade pra gente saber o que que tá pegando ali, ó. Vem aqui. Vamos montar um planozinho aqui. Vamos por onde, Moreca? Por aqui, ó. Direito aqui, ó. Esquerda, vai se ver aí. É aqui, ó. É pra cá, Bikira, é. Não, então. É pior esse caminho aqui, velho. Cuidado aí. Não, tem certeza? Vamos pela rua do posto, velho. Pela rua do posto. É melhor, é. Por isso que é melhor. Então vamos, então vamos. Aqui, ó. Ó, atividade, velho. Atividade. Atividade, hein. Como é que você dá uma dessa, velho? Aqui, ó. Vira a próxima aí. Já vira a próxima aí. Vira a próxima aí. Vira aqui, ó. Vira aqui. Vamos descer nessa daqui, ó. Não vamos descer a rua da Bikira deles, não. Beleza. Fechou. Vamos descer aqui. Essa aqui mesmo? Essa aqui mesmo? Essa daqui. Foi essa daqui. Só que a gente foi por trás, lembra? A gente pegou eles por trás. Vamos virar lá na próxima. Porque se tiver alguém, a gente vai ter que entrar no mato e procurar a carteira desse louco aí, velho. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Aparentemente não tem ninguém, velho. Vira aqui, ó. Ó, galera. Já vai olhando que esse setor aqui é sinistro, hein, velho. Onde você acha que caiu? Onde você acha que caiu a carteira? Foi quando você pulou o alambrado ou não? Foi. Não, é que eu acho que eu pulei naquele corredorzinho aqui, ó. Vamos dar um bico aqui, ó. Aqui, ó. Parou aí, parou aí. Aqui, ó. Caraca, velho, moleque. Cadê uma porrada ali no Bob, né, moleque? Não, já tô. Já tô olhando aqui, velho. Aqui, aqui, ó. Pula aqui, pula aqui. Será que não foi por aqui, não? Será que não foi por aqui, não? Caraca, velho. Achou aí? Conseguiu achar, velho? Conseguiu achar? Ô, 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 Alisson, te liga aí, ó. Fica nesse rumo aí procurando aqui que eu vou passar as bandas aqui de trás e olhar aqui, viu? Tô procurando aqui, velho. Ô, tá vazio, ó. Tá vazio, tá vazio. Só tem um cara ali. Tá vazio, tá tranquilo. Conseguiu achar, Bob? Já achou, velho? Tô com a lanterna aqui, meu. Pera aí. Achou. Onde, 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 onde? Olha esse matinho aqui, ó. Procura aí, procura aí. Ô, Bob, era onde você deixou cair o negócio aí, Bob? Foi na hora que eu pulei, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que tá por aqui, ó. Vê aí, vê aí. Vê se não tá por aí, velho. Vê se tá por aí. Achou aí? Caralho, mano. Achei. Tá aqui, ó. Aí, o negócio aí, ó. Tá aí? Nossa, velho. Caraca. Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Não, vamos sair daqui antes que os caras vêm, mano. Ô, vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui. Atividade, velho. Não, vamos passar daqui, senão os caras vão ver que a gente tá aqui, meu. Sai fora, filho. Ixi, ixi, o que que... Ixi, o que que foi, Zé? O que que foi, velho? O que que foi? O que que foi? Como assim? Como assim? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Ô, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Como assim? Como assim? O Gordinho chegou aqui, metendo terror aqui, jogando, tirando e tudo. A Tatu ficou na metade dessa porra. Cadê? Cadê? Cadê esse Gordinho? Cadê? Mete bala nele. Cadê ele? Cadê ele? Vamos arrumar, vamos arrumar. Atividade, atividade, atividade. Pega a moto aí. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Cadê ele? Ele tá aí ainda? Eu passei o endereço no celular do Bob. Puta que pariu, velho. Ele tá aí ainda? Tá trocando tiro? Ele tá indo, né? Já tá indo. Puta que pariu, velho. Segura ele aí. Segura ele aí. Atividade, 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 atividade. Pariu, velho. Caralho, velho. Vamos, 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 vamos ver disso. Celeram esse carro aí, velho. Corre aí, corre aí. Corre aí, corre aí, corre aí que o Gordinho tá lá com ele lá. Tá lá com ele lá. Tá lá com ele, tá lá com ele. Vamos aproveitar esse Gordinho e vai virar churrasco esse Gordinho. Caraca, velho. É hora da gente matar o Gordinho agora, vambora. Esse Gordinho vai virar churrasco. Não, hoje a gente pega ele, velho. Ele passou. Parece que ele tá lá no... Parece que ele tá lá no tatuador, eu acho. Não sei. Ele falou que tá... Não, vai ser hoje. Hoje é hoje que esse Gordinho... Eu vou deixar o Zeca catar esse Gordinho, filho. Hoje a gente vai fazer bem com esse Gordinho. Vou deixar o Zeca pegar. Ele não gosta de brincar com aquela chave lá no Zeca. O Zeca tem raiva dele, né? Tem, tem raiva dele, tem raiva dele. O Zeca não gosta dele, não. Ih, olha o rádio cheando aí. O que que tá pegando aí? Acho que tá da interferência aí. Acho que tá da interferência aí. Não, aqui, aqui, chefe. Aqui tá feio. Corre, vem rápido. Caraca, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Atividade, atividade. Cadê, cadê, cadê? Caraca, velho. Mora aí cá, ô, mora aí cá, Bob. Acelera aí, mano. Acelera aí, acelera aí. Ó, Bob, vem, 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 vem. Aqui, ó. É aqui, é aqui, é aqui. Ele falou que tava aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Essa daqui? Mas cadê? Não tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui. Cadê? Ô, Bob, chama o Canela no rádio aí. Vê aí, vê aí, vê aí. Tem nada aqui dentro, não. Vê aí. Onde vocês estão, Canela? Vocês mandam o endereço errado, seus burros? Caraca, velho. Vocês estão tirando uma com a minha cara. Cadê? Cadê esse gordinho? Tá aí ainda? Onde vocês estão? Filha da puta. Beleza, ó. Nós já se fala aí. Caraca, velho. Nossa, velho. Ô, Bob. Ô, Mora aí cá. Ô, dois idiotas, velho. Dois burros, mano. Ah, mano, que isso aí? Foi errado. Não, não, foi palhaçado que eles fez. Ô, nós veio correndo de lá, achando que nós ia perder mais homens aí. Eles falaram que estavam chegando na biqueira aqui já. Acho que eles devem estar aqui na biqueira já, velho. Palhaçado. Ah, que oportunidade é foda de perder. Isso sim. Não, o duro é isso. O duro é isso. Esse gordinho tá me metendo um louco, velho. Cadê? Os caras já estão aqui já? Acho que eles já estão aqui já. Cadê? Ah, estão aqui, né? Tá curtindo o somzinho, ó. Suas vacilão. Não, mano. Que curtindo o somzinho. Tá curtindo o somzinho. Os caras fizeram no motor, mano. Caraca, velho. Amassou tudo o motor do carro. Aí. Aí. Lá vai levando essa bosta de novo pro mecânico. Pô, mas o que aconteceu lá? O que aconteceu, velho? Não, pô. O Canela tava lá fazendo a porcaria da passagem dele, tá ligado? E chegou lá atirando nem nós, pô. Já chegou. Matou o tatuador lá, velho. Matou o tatuador lá. Não, mano. Caralho. Passaram o tatuador, velho. Passaram o tatuador, velho. O tatuador na verdade. Ah, tá atirando, velho. Tá atirando, velho. Esse gordinho, né? Vai atrás dele, velho. Relaxa, relaxa. Que Né vai dar um recadinho pro esse gordinho. Pode ficar tranquilo. Atrás esse gordinho aí. Vamos atrás esse gordinho aí. Não, pode ficar tranquilo. Que Né vai dar um jeitinho nesse gordinho aí de uma hora. O Zeca que vai catar ele. Pode ficar tranquilo que o Zeca... Mas não acertou bala no seis, não, né? Não acertou bala no seis, não, né? Tá tranquilo aí? Tá, tá de boa. Tá de boa. Não, então tranquilo. Lá aí, ó. É que se... Ó. Ô Canela, ô Zeca. Agora adivinha. Agora adivinha. Isso que eu quero saber. Isso que eu quero saber. Cadê a Paraty? Vocês foram lá fazer uma cerejinha e não pegaram a Paraty? Falhaçada, velho. Falhaçada, velho. É foda isso daí, velho. É foda. Ó, parou, parou, parou. Parou os dois aí. Parou os dois aí. Parou, 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 parou. Atividade. Ô Zeca, ô Zeca. Entra pra dentro. Vai esfriar a cabeça, vai. Vai, vai, vai. Passa pra dentro, velho. Vai esfriar a cabeça aí. Vai, 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 vai. Vai lá que eu já vou falar com você lá dentro, ó. Vai lá. Tomar no nariz. Ó, vem geral. Ó, vem geral. Cola aqui dentro que eu quero trocar uma ideia com vocês. Geral, geral aqui dentro, velho. É mó patifaria o que vocês ficam fazendo, hein. Vocês estão tirando uma comigo mesmo, hein. Não é possível, velho. Só arruma briguinha, velho. Só arruma briguinha vocês aqui. Caramba, né? Tá correndo junto. Palhaçada, hein. Tá todo mundo correndo junto. Fica de briguinha aí. Guarde essas armas aí. Guarde essas armas aí. Guarde essas armas aí, Mônica. Guarde essas armas aí, mano. Guarde essas armas aí. Guarde essa... Ô, de novo, velho. Parou aí, parou aí. Tá esquentadinho demais. Tá esquentadinho demais. Ó, ó. Ô, Zeca. Vai tomar a ducha lá. Vai tomar a ducha. Vai, 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 vai. Desce a escala lá. Vai. Tomar nariz. Ó, vou falar um negócio pra vocês aqui. Zeca, você conseguiu ver o negócio pra mim, velho? Do cara lá? Consegui, mano. Consegui. Consegui. Deixa... Conseguiu? Conseguiu ver? O cara falou lá que consegue o bagulho pra nós, mas... Ele vai querer um... Pagamento primeiro, pelo jeito, né? Beleza. Eu vou... Eu vou arrumar um servicinho aí pro... Pro Canelo e o Bob fazer junto aí pra arrumar a moeda pra nós. E aí, ó, ele... Pera aí. O quanto ele tá querendo? Não, pera ainda. Ele falou que se a gente não arrumar até quarta-feira, ele não faz o bagulho pra nós. Não, relaxa, relaxa. A gente vai arrumar, a gente vai arrumar. A gente... Não, não, relaxa, velho. Relaxa. Aqui, se esse cara tá lá preso dentro, lá, velho. Esse cara tá preso lá dentro, é normal eles querem isso daí. Então, ó... O cara é barra pesada, velho. Não tem como, não. Não, não, não. Relaxa, relaxa, ó. Relaxa, velho. Relaxa. A gente manda aqui, ó. Tô ligado, ó. O preço dele até que tá em conta, pô. Porque eu vi com outro parceiro lá, o bicho tava querendo droga e arma e dinheiro. A gente vai conseguir. A gente faz um bolo gigante, coloca os negócios dentro. A gente tenta fazer alguma coisa pra entrar com esses negócios dentro da prisão lá. Relaxa, fica tranquilo, ó. Ó, eu quero ser estudo. Eu quero ser estudo na atividade da biqueira aí, que eu vou tomar uma ducha, que eu tô cansadão, velho. O dia foi longo hoje, esses dois idiotas aí me... Não, não, não. Tô suave, bora aqui, ó. Deixa sua massagem aí pros moleque aí, velho. Tô de boa. Ó, o Bob ali já tá fumando dele ali, já. Só tá no dele aí, ó. Cês fiquem aí na atividade que eu vou, ó, ó. O cara quer dar uma massagem. É, com certeza. Ei, sei não. Ei, só tem guiado. Sai daqui, velho. Ô, falou pra vocês aí, velho. Falou que eu vou... Tchau. 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 Tchau.